Em Piracuara, no Paraná, o projeto Dicayon é um dos beneficiados pelo Criança Esperança. A gente se reunia na sala da casa dela mesmo e ali a gente ensaiava música, cantava. Então, no período que a gente não estava na escola, a gente ia para a casa dela e ali ela ensinava a gente a música. Eu sei como eu tive a oportunidade, milhares de crianças vão ter a mesma oportunidade de ter um caminho, de seguir um caminho correto. A gente chegou à vontade de tirar as crianças das ruas, dar a elas essa oportunidade de estar cantando e se apresentando, principalmente sendo aplaudido. E para Piracuara foi muito bom, porque como nós estamos num lugar onde a gente presencia muita violência, foi um atrativo para que as famílias pudessem vir assistir o coral se apresentando. Criança Esperança. A sua esperança não está sozinha.